É inacreditável o que aconteceu agora de manhã no Palácio do Planalto, vocês não vão acreditar, foi quase um 8 de janeiro, quase um 8 de janeiro, porque uma mulher entrou no Palácio do Planalto, tirou a roupa e começou a falar que ela queria conversar e se encontrar com o Lula e com o Alckmin, o que que ela queria sem roupa com o Lula e com o Alckmin? Eu vou mostrar as imagens pra vocês, claro, tá tudo coberto pra não ter nenhum problema, mas a mulher entrou, tirou a roupa e ficou pela dona do Planalto e queria falar com o Lula e com o Alckmin, que brincadeira 3 é essa que ela queria, né? Não sabia que o Lula era pegador, mas nesse ponto deve ter arrumado problemas com a janeiro, foi um golpe conjugal aí talvez o do Lula, mas o Lula não pôde estar ali para recepcionar a pela dona do Planalto, porque ele estava numa reunião importante de apresentação de mais uma etapa da nova indústria Brasil, um dos programas mais importantes do governo Lula, e tem gente que fala que o governo Lula acabou porque a esquerda tá derrotada em 2024, que o governo só recicla ideias velhas, não sabem absolutamente nada, se fosse o Bolsonaro no Palácio do Planalto, primeiro que ele não estaria nessa reunião porque ele não trabalhava, certeza que ele ia arrancar a dentadura e jogar a mulher e sair correndo pra chorar no banheiro, coloque nos comentários, eu quero saber qual a sua percepção a respeito do governo Lula, e se fosse o Bolsonaro presidente com a pela dona, ele seria o imbrochável ou o imorrível? Coloque nos comentários o que você acha que o Bolsonaro iria fazer e o que ela queria com o Lula e com o Alckmin nua. Like no vídeo se você acha isso incrível, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Eu vou mostrar a imagem pra vocês porque é um negócio assim, surreal. A mulher, ela entrou no Palácio do Planalto, ela teve um surto, né, segundo a SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo, e ela entrou de roupa, subiu a rampa do Planalto, como o Lula na posse, entrou no Planalto e simplesmente tirou a roupa. Ficou lá e começou a gritar, falando que queria falar com o Lula, falar com o Alckmin, queria uma audiência privada com os dois. Uma coisa assim, surreal. Vou mostrar as imagens pra vocês, é claro que as imagens elas estão, é... encobertas, claro, pra evitar problemas com a plataforma. Então, essa daqui é a peladona do Planalto. Então, aqui está ela. Tem as imagens, se você for procurar, sem a censura, mas é claro que aqui a gente não pode colocar. Então, ela está aqui, sendo levada pelos seguranças, o pessoal tudo filmando, né? Deve ter sido uma festa. Quando acontece esse tipo de coisa na repartição pública, é um deleite, né? Olha só, ela andando toda aqui, e aí ela sai com o popote de fora, né? Eu vou ter corte no momento ali do vídeo, ela saiu andando. Mas, é uma maravilha. O que a Secom falou foi o seguinte, né? Se teve cortes no vídeo é porque apareceu um pouco mais do que deveria, e pra não evitar problemas eu fiz esses pequenos cortes. A Secom, que é a Secretaria de Comunicação, disse que ela teve um surto psicótico. Porque ela não estava falando nada com nada na hora que ela entrou no Palácio do Planalto. Ela foi levada até o ambulatório do Planalto, depois encaminhada via ambulância para o hospital. E esse caso me lembrou de um outro bem pitoresco, que eu até contei pro conteúdo de membros. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos com histórias da política. Foi um caso de dois... é dois... é um em 99, é só clicar aqui embaixo em seja membro. Foi um caso em 2016 de uma acompanhante que atendia nos banheiros do Congresso. A Polícia Legislativa até foi informada sobre isso e estava investigando essa modelo. Que foi até especulada que ela era a Férdora em Mar. Depois foi descoberto que ela era a musa do Brasiliense, aquele time do Distrito Federal. Vazaram algumas fotos dela com a identificação de visitante do Congresso, com roupas provocativas. O cara dando um chupisco. Uma coisa surreal. De todos esses casos envolvendo peladonas, o meu preferido é o da Denise Rocha, a furacão da CPI. Agora já não existem mais aquelas revistas masculinas, porque... Até tossi. Certamente, essa peladona do Planalto seria convidada para posar ali. Mas com o Bolsonaro essas coisas não acontecem, óbvio, né? Porque bolsonaristas, na verdade, eles que querem, né, ver o Lula todo descamisado. Lembram do Bolsonaro no debate da Globo? Tentando encostar, chamando o Lula para ficar perto, botando a mão no Lula. Todo cebozo, né? Agora tem um deputado bolsonarista, o Evair. Evair do quê? Evair... Evair Vieira. O Lula caiu no Planalto, a gente viu no Planalto, na Alvorada. Aí ele quer uma investigação da Polícia Federal para investigar a queda do Lula. Por que não? Nós tivemos ali informações divergentes no início e a população deve saber o que o cara quer. Ele quer ver, fazer um corpo de delito no Lula, quer tirar a roupa do Lula. Os bolsonaristas, eles têm uma fixação no Lula, né? Sem camisa. Lembra aquela foto do Lula de sunguinha que ele estava com um pacotão? Aquilo lá impressionou os bolsonaristas, é uma coisa de louco. Mas o Lula não estava naquele momento no Planalto, o Alckmin estava, mas o Lula não. Por quê? O Lula chegou depois para um evento super importante da nova indústria Brasil. O que é essa nova indústria Brasil? É um plano industrial do governo Lula para reativar a indústria nacional. Esse plano, ele ainda está caminhando a passos lentos, mas essa fase implementada hoje no evento é mais uma fase desse plano, que visa investir bilhões até 2026 na indústria nacional. Essa fase agora é o lançamento da indústria verde, porque o que o Lula quer? O Lula quer reativar os parques industriais, renovar os parques industriais e investir em indústria verde. Porque, na visão do Lula, e ele está correto com relação a isso, é a indústria que puxa o desenvolvimento nacional. Puxa a educação, puxa a geração de empregos. Então, sem indústria, o país vai ficando cada vez mais agrário, cada vez mais voltado para o setor de serviço. E o setor de serviço não necessita de uma mão de obra tão qualificada e estudada como o setor industrial. Então, o Lula quer puxar o desenvolvimento nacional com o desenvolvimento industrial. E tem gente que fala que o Lula é um presidente arcaico em termos de ideias. Essas pessoas não sabem absolutamente nada. O que elas sabem defender é o Banco Central. Banco Central, o Roberto Campos Neto, que foi criticado pelo Rubens Ometo. Rubens Ometo, presidente da COSAM. Está tendo ou teve um evento do LIDE, que é do João Dória, lá em Londres. E o Roberto Campos Neto defendeu os juros altos, nesse momento que há uma retomada dos juros altos, e corte de gastos. Aquela coisa toda que a gente está acostumado. O Rubens Ometo, que é o presidente da COSAM, chegou depois. Segundo a Raquel Landinha, ele pegou. O Roberto Campos Neto falou assim, cara, o que você está fazendo vai provocar um freio reverso. Nós vamos ter problemas. Porque esses juros altos, nós não conseguimos fazer investimentos. E nós precisamos investir na indústria e também no setor do agronegócio para podermos prosperar. Esse é o grande problema do Roberto Campos Neto. Porque os juros altos impedem os investimentos do setor produtivo, beneficiando, claro, somente o setor especulativo e o consumo da população. O Lula, ele vê que se a população consumir mais, você vai forçar as empresas a contratarem mais pessoas, reduzindo o desemprego, que já está baixo, mas reduzindo mais ainda, com pessoas tendo mais recursos em mãos, podendo comprar mais e fazendo essa máquina girar. Por isso que o Lula está tão preocupado com as bets. Porque as bets tiraram bilhões do Bolsa Família. Porque as pessoas estavam apostando os recursos do Bolsa Família em apostas online. Ah, mas a pessoa faz o que quiser com o recurso. Você dá certo. Só que o Bolsa Família não tem somente uma função social de beneficiar aquela pessoa que não tem recurso, não tem o que comer. O Bolsa Família também tem uma função econômica, porque é uma forma do governo investir em consumo indiretamente. Ele coloca recursos na mão da população para a população gastar. Então é esperado que a população gaste e não gaste com comida, com roupa, com produtos de limpeza e não com bets. Porque as bets, as apostas online, elas não revertem aqueles recursos em benefícios para o país. Ah, mas só vão taxar. Então, não, taxar também não adianta. Porque a capacidade de geração de emprego de uma casa de aposta online é muito menor do que de uma loja, de um mercadinho, de uma indústria. Por isso que há esse problema com as apostas online. E aí Obrigado.